Fala galera, aqui quem fala é o Vagabes Manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do jogo. E bom, como hoje é segunda-feira, começo de semana, primeiro de tudo, eu quero desejar uma ótima semana para todo mundo aí. Amanhã é terça-feira, só que não vai ter atualização massiva, como eu já tinha falado. A primeira atualização massiva da temporada vai ser só na próxima semana, possivelmente já com o início do evento de verão. Só que amanhã, mesmo sem atualização, vai ter o lançamento de um novo item, que já foi vazado no início da temporada, que é esse item chamado Luva de Arpel. Só pela imagem dá para a gente entender que o item vai ser mais ou menos uma desempuxadora, um lança-teias do Homem-Aranha. E olhem só as estatísticas do item, não vai causar nenhum tipo de dano aos oponentes, logicamente. Tamanho do pente, 30 e cadência de tiro 0,75. O que interessa para a gente é só o tamanho do pente, vai ser limitado a 30 usos, e isso em partidas casuais. Porque a gente pode ver ali embaixo que tem a Luva de Arpel versão competitiva, que vai ser nerfado o tamanho do pente, somente 10. Mas isso é um detalhe importante, porque amanhã o item vai ser lançado e ele vai estar em modos competitivos também. Vai estar no modo Arena, então se você joga bastante, fique ligado, o item vai estar disponível. Geralmente novos itens não chegam no modo Arena, mas a Epic Games vai colocar isso aí sim nos modos competitivos. Claro, bem nerfado, só um terço dos usos de modo casual basicamente, mas vão ver se a galera vai curtir o item ou não. E pelo jeito ele vai ser encontrado nessas caixas de munição, nessas caixas de ferramenta, enfim, que vão estar espalhadas aí no mapa. A gente não sabe onde vai ser encontrado isso, mas acho que vai estar espalhado pelo mapa inteiro. Então se você encontrar essa nova caixa amanhã, abre ela, que provavelmente vai ter esse novo Arpel. Não sei se ele vai ser encontrado também em baú normal, mas eu acho que é só nessas caixas mesmo, tá? Só que tipo assim, mano, pelo nome, Luva de Arpel, eu acho que tá mais aí pro lado do Lança-Tês do Homem-Rampo do que pro lado da Desempuxadora. Porque acho que a gente vai ter a habilidade de ficar ali se mexendo com o item, tá ligado? A Desempuxadora basicamente só nos puxa e o Lança-Tês a gente podia ficar balançando, né, e tudo. Acho que vai ser a mesma coisa com essa Luva de Arpel. Não tenho certeza também, tá? Nenhuma gameplay foi vazada aí desse novo item, mas fique ligado. Vai estar chegando amanhã. E agora falando sobre correções de problemas, hoje foi desabilitado aí a picareta Lança-Rúnica de Dragão, tá? Que é essa picareta aí do passo de batalha. O item, né, foi temporariamente desabilitado por conta de um bug que deixava os passos aí silenciosos quando você tava equipando o item. Até mesmo, né, pra quem tinha aquela visualização do ícone sonoro, né, para surdos ligado. Então, mano, se você, né, tem essa picareta no momento, ela foi desabilitada e ela tava muito apelona, tá ligado? Realmente esse bug, né, tava afetando bastante a gameplay. Você podia correr, né, com ela, que não escutava os passos, né, ou seja, você podia chegar perto de um oponente e ele nem te escutar, né, ou vice-versa. Então, claro, né, tava atrapalhando bastante, né, esse bug vai ser corrigido, né, e claro, assim que for corrigida a picareta vai voltar no jogo normalmente. E outra coisa que a Epic Games fez, né, de correção, foi um bug de experiência que a galera tava abusando bastante. Olhem só, o Jan Zitzner comentou que um hotfix foi enviado para limitar em apenas 15 a quantidade de vezes que você pode obter experiência em uma única partida ao colher frutas e ervas daninhas de um broto da realidade. Tipo assim, não era um bug, né, mas a galera tava abusando bastante de ficar conseguindo bastante XP fazendo isso, né, e não condeno a galera que tava fazendo isso, porque a gente sabe que agora, né, tá muito mais difícil de ganhar experiência. E agora, né, a Epic Games limitou em apenas 15 a quantidade de vezes que você pode fazer isso na partida, ou seja, você não consegue mais fazer infinitamente que como muita gente tava fazendo. Não é uma notícia muito boa, né, porque a galera tá tentando todas as artimanhas pra pegar XP mais rápido, e aí a Epic Games pelo menos, pelo menos não, né, tá ali empenhada em não fazer a galera upar. Tipo, eu falei pelo menos porque a gente sabe que quando é um bug, é interessante eles corrigir, mas isso aqui não era bug, tá ligado? A galera tava ali fazendo, né, pra ganhar mais XP, e a Epic Games pelo jeito não quer que a galera upe muito rápido. Mas enfim, eu espero que na semana que vem, como eu disse, provavelmente vai começar o evento de verão, vai ser lançado na Desafios com Recompensas, eu espero que as missões desses eventos que vão aparecendo dão bastante XP, tá ligado? Porque realmente tá bem chato aqui, tá muito difícil de upar, né, a galera tá reclamando ainda, apesar da Epic Games ter aumentado um pouco ali o XP, tá ligado? Mas o feedback ainda é muito importante, né, se a galera continuar falando aqui que não tá muito bom, eu tenho certeza que a Epic Games vai dar uma melhorada, né, mas enfim, o aviso aqui desse vídeo é que se você, né, tava ali abusando de pegar bastante XP através ali do broto da realidade, agora foi limitado. E bom, mano, outro aviso é que hoje à noite, ou seja, daqui a pouquinho, vai ser lançado na loja, né, o pacote iniciante aqui da temporada 3, que é esse pacote aí da tela, tá? Não é confirmado que vai ser lançado hoje, mas acredito que sim, né, de acordo aí com o vazamento. Então se você curte esse pacote, se você gosta, né, de pacote iniciante, né, já vai preparando sua grana, né, daqui a alguns minutos vai tá chegando no jogo. Se você quiser comprar, apoiando o canal, né, usando a tag Vagabito, eu agradecer muito mesmo, tá? E, mano, uma parada que eu quero mostrar aqui pra vocês também, é uma possível, né, parceria, quem sabe aí com Round 6. Porque olhem só, né, pra quem não tá sabendo, já foi confirmado então a segunda temporada de Round 6, e olhem só o que a página oficial tinha comentado aí no Twitter recentemente. Todo mundo pergunta quando sai a segunda temporada, mas ninguém pergunta como você está se sentindo hoje, ADM, posso lhe trazer uma xícara de chá? Enfim, né, é só um post ali aleatório, só que um usuário, né, um player de Fortnite basicamente, né, comentou isso aí falando. ADM, qual a sua opinião a respeito então do Baiacoira do Fortnite? Um comentário completamente aleatório que foi respondido, manos, e foi respondido da seguinte forma. Não tenho opinião, eu só jogo, né, jogos reais, basicamente, né, uma referência, claro, ao próprio Round 6. Tipo assim, manos, a galera tá comentando que achou estranho, né, tipo esse comentário aleatório sobre o Fortnite ter sido respondido, e a gente sabe, né, que tem que ficar de olho. Claro, não foi, né, o perfil oficial da Epic Games, né, do Fortnite, que comentou, né, geralmente quando isso acontece, aí sim, né, indicando mais forte aí numa possível parceria. A gente sabe, né, por exemplo, que há um bom tempo atrás, né, o perfil oficial do Fortnite tinha trocado mensagens com o perfil da Among Us, né, e aconteceu a parceria há pouco tempo aí no jogo. A mesma coisa, né, com o Pac-Man, o perfil do Fortnite, né, comentou sobre o Pac-Man, parceria aconteceu, e aqui, manos, tá aí, né, outro comentário feito agora pela série Round 6. Claro, né, como eu disse, não tem aqui o perfil oficial do Fortnite, né, foi um comentário de um usuário, mas enfim, né, queria compartilhar aqui com vocês se algum dia, né, essa parceria acontecer, né, eu vou ter avisado aqui, né, não custa ter essa esperança, tá ligado? A gente sabe que não dá pra duvidar de nada aí da Epic Games, né, envolvendo parceria, e realmente é estranho, né, porque, tipo, esse tweet feito ali, teve muitos e muitos comentários, e logo isso aí, né, que falou uma coisa do Fortnite completamente aleatória, foi respondido, né, por isso, a galera achou até um pouco estranho, né, mas enfim, vamos ver se quando a temporada 2, né, for lançada da série, vai ter de fato uma parceira com o Fortnite, não duvido nem um pouco que isso realmente pode estar acontecendo, né, então já comenta a sua opinião se você gostaria que essa parceira acontecesse no futuro. E pra finalizar, mano, só falando a respeito de um bug que a Epic Games já está ciente, né, o Firemonkey comentou o seguinte, que a Epic está ciente de um problema em que quando você faz a troca, né, de uma fenda portátil, pode acidentalmente usar o item, então se você, né, tá sofrendo com esse problema, não foi a Epic, né, que avisou sobre isso no Twitter, mas o Firemonkey já deu aqui o aviso, né, que a Epic Games está ciente, então espero, né, que em breve esse bug seja corrigido também, né, afinal, aí afeta aí na gameplay. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo o que você espera, então, da nova Luva de Arpel, que vai ser lançada amanhã, né, como eu disse, ela vai ser encontrada dentro de uma nova caixa de ferramentas, então se você encontrar essa caixa, né, abre e dá uma usada no item, né, provavelmente vai ser liberado aí por volta das 10 horas da manhã, né, geralmente esse horário que novos itens chegam, então fique ligado se você jogar aí amanhã, né, você vai já até encontrando, quem sabe, esse novo item no jogo. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito mesmo, e claro, né, também mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes do game. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!